A Glória do Senhor Vai além dos altos céus A Glória do Senhor Vai além dos altos céus Louvai, louvai aos servos do Senhor Louvai, louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Agora e por toda a eternidade A Glória do Senhor Vai além dos altos céus A Glória do Senhor Vai além dos altos céus Do nascer do sol Até o seu ocaso Louvado seja o nome do Senhor O Senhor está acima das nações Sua Glória vai além dos altos céus A Glória do Senhor Vai além dos altos céus A Glória do Senhor Vai além dos altos céus Quem pode comparar-se ao nosso Deus Ao Senhor Que no alto céu tem o seu trono E se inclina para olhar o céu e a terra A Glória do Senhor A Glória do Senhor Vai além dos altos céus A Glória do Senhor Vai além dos altos céus A Glória do Senhor Vai além dos altos céus A Glória do Senhor Está em todos os lugares E hoje eu te convido a dizer Para o Senhor Senhor eu quero a Tua Glória Eu quero a Tua Glória Dentro de mim Não só fora Eu quero ver a Tua Glória Eu quero sentir Eu quero Te louvar Porque através do louvor Nós aproximamos o Senhor de nós Que do amanhecer ao entardecer Na Sua boca só sai o louvor Senhor eu Te louvo pelo que me acontece Eu Te louvo por mais um dia de vida Eu Te louvo pelas minhas tristezas Pelas minhas alegrias Eu Te louvo por tudo Senhor Tudo Por tudo Por tudo dai graças Por tudo louvai o Senhor Deixar de reclamar demais Deixar de murmurar Deixar de O nosso falar Ter coisas ruins Ter palavras de De maldição Ter palavras de De coisas ruins Na nossa vida A nossa palavra A nossa boca Só saia o louvor Sejam palavras de louvor Sejam palavras de louvor ao Senhor Palavras de bênção Palavras de vida Do amanhecer ao entardecer O louvor E assim A Glória de Deus Estará dentro de mim Eu sentirei a presença do Senhor Que a Glória do Senhor Em toda a minha vida Durante todo o meu dia Em tudo o que eu fizer Por tudo Dando graças ao Senhor A Glória do Senhor Vai além dos altos céus A Glória do Senhor Vai além dos altos céus A Glória do Senhor Vai além dos altos céus A Glória do Senhor Vai além dos altos céus A Glória do Senhor A Glória do Senhor Que a Glória do Senhor